Bem pessoal, tô literalmente aqui no começo, mas aqui no começo mesmo, literalmente, apenas para avisar pra vocês que hoje eu vou tá fazendo uma live, tá ligado? Acho que por volta das 4 horas, tá ligado? Das 4 às 3 horas. Eu vou tá avisando certinho mesmo na minha comunidade, no meu YouTube, então passa aí pessoal e fica esperto. Lembrando, eu avisei isso no final do vídeo, mas tô reforçando aqui, porque muitas pessoas não assistam todo o final do vídeo, então já avisando aí, fechou? Então é isso e bora. Bom, hoje eu tô aqui num vídeo, tá ligado? Que eu vou tá ensinando muitos de vocês como farmarem aqui no jogo, tá ligado? Daí você fala, tipo, mas provavelmente vai ter muita dica que eu já sei. Sim, realmente gente, vai ter muita dica, mas tipo, eu vou passar mais algumas coisas aqui realmente pra estar ajudando a vocês. E não só a vocês, mas quem também tá começando no jogo e quer farmar já, tipo, pra vir pra cá, pras novas dimensões, fechou? Já avisando aí desde o começo do vídeo, fechou? Pra não falarem depois que eu tô fazendo só clickbait. Não, é porque eu realmente gosto de passar algumas dicas também pra quem tá começando no jogo, entendeu? Então é isso e bora. Bom, lembrando, vai ser todo tipo de dica aqui que eu tenho, tá ligado? A vocês aí como ajudar, tá ligado? Muitas das dicas que eu usei também para estar farmando. E enfim, bora lá. Bom, eu não sei que não tem muito a ver, mas tipo, só gostaria de mostrar realmente a vocês é que eu consegui um Rengoku. E o Rengoku tá level 90 e tá 1,5 milhões, né? Enfim. Bom, uma das dicas aqui primeira é o que, rapaziada? É sempre que na dimensão que vocês estão sempre, a maioria pelo menos, tem minibosses. Vocês sempre fazerem eles, porque eles ajudam demais, tá ligado? Então, eu pelo menos recomendo bastante, tá ligado? Vocês passarem lá, tá ligado? Que vai estar ajudando muito também, fechou? Uma outra dica já também aqui, logo de cara, tá ligado? Outra dica assim, tipo, logo de cara, na minha frente, assim, é o quê? Essa aqui, pessoal. É, as tasks. Por que eu recomendo vocês fazerem a task, pessoal? Porque pra quem não tá ligado, as tasks, além dela dar o dinheirinho de você matar os NPCs, que já ajuda um pouco, tá ligado? Não vou falar que dá muito dinheiro assim, mas ajuda vocês, tá ligado? Então, né? Enfim. Recomendo vocês fazerem. Pra pegar não só isso, mas as montarias aqui também, que eu estou fazendo, inclusive. E vocês fazerem isso aqui, ó. Isso aqui ajuda pra caramba, pessoal, tá ligado? Recomendo muito vocês fazerem que vocês conseguem tudo isso aqui, ó. Tá ligado? Yen, tá ligado? Então, eu recomendo bastante aí a vocês fazerem. Que vocês vão estar conseguindo farmar muito de yen mesmo, tá ligado? E lembrando, esse vídeo também não só serve pra vocês usarem pra farmar yen. Pro update que vai vir, mas sim pra, tipo, farmar pra vocês virem para dimensões novas. Ou pegarem personagens novas, beleza? Outra dica logo de cara é o quê? Pelo menos um bagulho. Não é dica, mas é mais um maciço aqui que eu recomendo. Eu vejo que muitas pessoas não fazem isso, mas eu gosto de fazer porque me dá mais tempo. Que é o quê? Quando você tá na dimensão sua, que você tá aí matando o boy, e você quer espinar, você vem aqui, ó. Literalmente, você espina, e enquanto você deixa os NPCs já matando ali, véi. Isso aqui que parece que não, mas, tipo, já ajuda, tá ligado? Que você já vai dar dano aí. E enquanto ter isso, mano, uma hora ou outra você vai matando, tá ligado? Então, eu recomendo bastante vocês virem, óbvio. Não vai matar insta-kill já, mas já vai dar uma ajuda a vocês aí, fechou? Né? Um bagulho aí que eu recomendo bastante, fechou? Uma coisa também que é importante eu falar é o quê, pessoal? Sim, eu tirei algumas dessas dicas aqui, não só de, tipo, eu jogando assim com o jogo normal, igual vocês fazem também. Mas também tirei muitas dessas dicas no canal do Plique, tá ligado? Plique, né? P-L-I-Q-E-U-E, né? Então, pra quem queira saber, esse é o canal aí, tá ligado? Caso alguém queira ver lá, mano, recomendo bastante. É um canal bom. Dá pra vocês pegarem bastante dicas lá. Enfim. É uma das dicas também que tem lá, mas eu não vou estar ensinando aqui, porque eu realmente, eu não uso isso, tá ligado? Se eu não me engano, é normal, tá ligado? Não dá banho nem nada. Mas eu só não uso porque eu não gosto, tá ligado? Que é o quê? É a forma, rapaziada, do Tiny Task, que é um bagulho que você literalmente vai deixar seu personagem parado aqui, é, daí vai, tipo, ligou, ó, você vai vir aqui, ó, por exemplo, o que que o Tiny Task iria fazer, rapaziada? Ele iria gravar todo o movimento que eu tô fazendo. No caso, ele iria gravar o meu mouse e o meu teclado. Ele iria gravar o quê, ó? Eu ia estar assim, ele ia gravar eu selecionando pelas três vezes aqui os NPCs, depois vindo aqui e ativando o autoclicker, fechou? É, é bem, é bom pra vocês que usam, que tão começando agora no jogo, mas eu não uso por quê? Porque eu prefiro mais, às vezes, deixar roletando, é, nas lojas, tipo, pra pegar Mythicles, tentar pegar Secrets, tá ligado? Então é uma dessas coisas que eu tento, tá ligado? Mas eu não uso isso só por causa desses motivos, assim, não que dá banho ou algo assim, porque até onde eu sei, realmente é normal usar, tá ligado? Muitas pessoas usam, inclusive, tá ligado? É, não, não é nada demais, tipo, não é algo proibido, proibido, até porque é um, é um aplicativo comum que todos podem ter, tipo, não é nem muito. Mas sim todos, tá ligado? Enfim, uma das outras dicas também que tem no vídeo dele, a maioria dessas dicas é mais, tipo, algumas são minhas também, tipo, jogando assim, eu percebo e gosto de passar pra vocês. Enfim, essa é uma que eu realmente não me lembrei, mas é o quê? É aqui, pessoal. Isso aqui ajuda demais também, tá ligado? Pra quem não, tá ligado? Esse bagulho aqui, ó. Inclusive que depois eu preciso fazer mais, tá ligado? Esse bagulho ajuda demais, realmente, vocês, pessoal. E sempre aqui vai dar mais yen, tá ligado? Então, olha isso, eu tenho 1,8. 1,8, mas, tipo, se eu comparar outros Youtubers, que não só que tem Game Pass, mas outras coisas assim, eles têm bem mais, fechou? Enfim, um bagulho que eu notei aqui é isso aqui, pessoal. Uhum, trialzinho. Daí você fala, nem, por que trial? Por que você me recomenda fazer o trial? Bom, porque, assim, ele é uma das coisas que mais dá dinheiro aqui nesse jogo, tá ligado? Sendo direto ao assunto, tipo, ele é uma das coisas que mais, assim, faz vocês farmar. Então, eu recomendo bastante. Não só por isso, mas pelos busts que ele dá também, tá ligado? Fora os... Porque, tipo, tem como você usar o código, mas ele dá... Que ele dá bust, tá ligado? O código, pra quem tá ligado, ele dá os busts. E com os busts você farma, automaticamente... Tipo, você farma e é isso, tá ligado? Mas o trial, além de você farmar no trial, você pega bust, tá ligado? Óbvio que, com muita gente, é difícil você pegar toda vez o bust. Tipo, inclusive, eu não consigo pegar toda vez o bust, por causa que tem muita gente. Mas o bust é bom, porque tem o bust da poçãozinha, que no caso ele dá mais XP pros NPCs, mas normalmente é poucos segundos. Então, assim que você sair do trial, já, tipo, vai lá e já, tá ligado? Já pega os personagens e já, mano, já dá pro seu personagem, porque é poucos segundos, tá ligado? Dá o de XP... É, o de XP não. É, o de força, que ele aumenta essa força um pouco, não sei quantos por cento, mas aumenta. E dá o de dinheiro também, que no caso, tipo, a cada 9 minutos, sei lá, o tempo que... O tanto de vezes que você conseguiu pegar, ele vai dar mais dinheiro, tá ligado? Mais Yen, no caso, tá ligado? Essas, eu acho que são os três que eu me lembro, assim, de cabeça. Acho que é só esses, realmente, não lembro se tem mais, mas do que eu me lembro é só esses. Que é o da poçãozinha, o do Yen, e o do... De dar mais dano, que é uma espadinha, tá ligado? Vai ficando melhor, né? E da sorte, tem o da sorte também, que é pra quando... Mas é poucos segundos também. Esse e o da poçãozinha são dois, que é muito poucos segundos, tá ligado? Então, sempre que eu pego o da poçãozinha, eu gosto de vir aqui, ó, nessa dimensão, inclusive, e espinar aqui. Por quê? Porque eu gosto de sempre tentar pegar o Mythical daqui, pessoal, tá ligado? Então, é uma das dicas aí que eu recomendo bastante vocês estarem fazendo aí, fechou? Bom, e como eu disse no começo do vídeo, pessoal, não venham comentar aqui, nossa, eu já sabia praticamente todas essas dicas. Mas sim, tipo, essas dicas não são só, tipo, como eu disse. Mas, tipo, não venham também, pessoal, é comentar aqui, tipo, nossa, eu já sabia dessas dicas, porque isso eu disse no começo do vídeo. Provavelmente muitos de vocês já sabiam dessas dicas, porque é umas dicas que eu, tipo, fui percebendo há um pouco do tempo que eu fui jogando o jogo, e gostaria do mesmo jeito de estar passando. Não só, como eu disse, né, a vocês, assim, que já estão jogando há um tempo, mas não sabem, mas, né, também pra iniciantes, pra quem, tipo, entrou agora no game, tá ligado? Então, pessoal, tem amigo aí que tá, ligado, tipo, tá começando agora no game, manda esse vídeo pra ele, mano. Tenho certeza que vai ajudar ele de alguma forma, tá ligado? Porque tem muitas dicas que você não percebe no início, igual eu não percebi aqui, mano, que eu poderia muito bem, tipo, ficar espinando, tá ligado? Eu percebi, mano, isso aí, sem brincadeira, é um bagulho que, tipo, muda, muda muito, assim, o jogo. Não, não muda, mas, tipo, muda um pouquinho, tá ligado? Que você ganha um tempinho já de matar o NPC, porque, querendo ou não, que eu tenho um tempo que você tá espinando, não tem porque você só fica, tá ligado, espinando. Então, é um bagulho que eu recomendo aí muito a vocês aí, né? É, eu poderia muito bem falar das Game Pass aqui que tem, mas, tipo, eu não curto muito falar, porque muita gente não compra o Game Pass, igual eu, eu não tenho nenhuma Game Pass, tá ligado? Todas as Game Pass que eu tenho foi tudo aqui, pessoal. E não são muitas que eu tenho, já avisando, são todas que eu consegui, ó. É, presei reentrar no server porque, ah, como eu imaginei, porque, tipo, o bagulho eu recoisou aqui, mas, enfim, o cara aqui espinando, enfim. Mas, lembrando que, tipo, muitas dessas dicas aqui não são só pra quem, tipo, já joga o jogo, tá ligado? Mas, sim, pra quem começou também, tá ligado? Que é uma das dicas aqui que eu, a maioria dessas que eu passei. Obviamente, muitos de vocês já sabem, mas, tipo, lembrando, como eu disse, né? Tipo, essas dicas também são pra iniciantes, tá ligado? Porque, como eu sempre digo, rapaziada, nem todo mundo sabe o que você sabe, tá ligado? É uma palavra meio óbvia, mas, tipo, mano, tem muita gente que não percebe, tá ligado? Igual, eu trouxe uns vídeos, assim, ensinando, e, tipo, já vi muito comentário, tipo, nossa, eu já sabia disso. Tipo, óbvio que você sabe, mano, mas não vou fazer um vídeo só pensando exatamente em você, né, mano? Vou fazer um vídeo também pensando nas outras pessoas que não sabem também, né, velho? É, mano, é um bagulho meio tenso, mas, enfim, acho que essas foram as dicas, tá ligado? Lembrando, como eu disse, eu peguei algumas dicas do canal do Plik, tá ligado? Mas algumas dicas também são minhas, tá ligado? Óbvio, como eu disse, eu sei que vai ter comentário assim, mas se você também puder me ajudar a responder esses comentários aí, comenta, porque, mano, eu já vi que muita gente, tipo, percebe o que eu quero dizer com esse, com, tipo, falando no vídeo e com os comentários, porque tem muitos comentários, tipo, Nossa, eu já sabia disso, isso aí não é novo. Tá, mano, mas pra gente, tem pessoa aí que é nova, então a pessoa vai tá vendo e vai tá descobrindo também. Então, quem tiver esse tipo de comentário aí, que provavelmente vai ter, eu sei que vai ter, comenta aí junto comigo zoando, tá ligado? Porque eu sempre comento zoando um bagulho, tipo, Nossa, me desculpa, mano, nunca iria errar desse jeito, tá ligado? Então eu sempre comento assim, zoando, porque, mano, o cara vem com ódio no coração, né? Mas, enfim, realmente vou tá terminando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Como eu disse, se você puder mandar esse vídeo pra um amigo seu que tá começando agora no jogo, vai tá ajudando demais ele e a mim também, tá ligado? Então, é isso, espero que tenham gostado do vídeo e das dicas, fechou? Passa no meu grupo do meu Roblox e no meu, é, grupo do Discord também, fechou? Essas duas coisas aí que são muitas dicas, fechou? E o meu Twitter também, caso lá eu interajo, posto algumas metas minhas, enfim, essas coisas assim. E o Discord, que literalmente ontem eu passei o dia inteiro jogando com vocês, tá ligado? Então, mano, passa lá, na moral, véi. Então, é mais ou menos isso, espero que tenham gostado. Família, é isso, valeu, falouzinho, fui!